Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day. E galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, tá? De como que faz para você estar evoluindo o passe da temporada de uma forma bem simples, beleza? Um grande entre que a galera que sempre está aí acompanhando as lives, né? A gente sempre comenta também sobre a caixa infectada aqui do disquete, tá? Quando você coloca ela no chão da sua base, vem um monte de zumbi, beleza? Vem um monte de zumbi e esses zumbis eles dão pontos, tá? Até o grande entre comentou, mano, a caixa de zumbi está dando ponto aí, né? Me deu um toque e tal, eu falei, mano, mas infelizmente ele dá pouco ponto, né? Até sei desse procedimento, mas ele dá muito ponto, acho que eu não vou fazer não, tá? Ele, ah, beleza, tal, não sei o que. O grande Marcelo ali comentou que tem um canal, galera, o Espartano, que ele fez o seguinte procedimento, eu vou fazer um react aqui com vocês. Eu já abri o disquete, tá? Vou ver se eu consigo mudar, eu tô aqui pra fazer, eu tava gravando outro vídeo, porque eu gravei dois vídeos, galera, ai, que raiva, gravei dois vídeos e eu esqueci que o microfone, deixa eu até ver aqui, ó, tá pendido aqui, o microfone tava desligado, tá vendo? Ai, tava aqui embaixo, cara. Quando eu finalizo a live, eu tiro o microfone e deixo a música alta, né? Ai, que raiva disso. Mas vocês não tem nada a ver com isso não, tá, galera? Tô regravando ele aqui de novo, tá? Eu já tinha explicado aqui, já tinha feito tudo. Tô explicando, agora vai ser pelo menos um pouco mais rápido aí a explicação, porque no vídeo eu tinha pegado o disquete, vim aqui e tudo mais pra ver se eu conseguia dar sorte de pegar a caixa infectada. Então, vai pegar o disquete, protocolo ativado, você conseguiu a caixa infectada, vamos fazer o react aqui do vídeo aqui que fica mais fácil, tá? Já que eu não tenho a caixa infectada pra mostrar pra vocês. Ó, se inscreva no canal dele, vai estar na descrição, abaixo se partando, sempre tá trazendo alguns bugs aí interessantes também, tá? Fora os que a gente já posta aqui no canal do YouTube. Peraí que deixa eu voltar ao normal aqui, que o meu computador tá uma maravilha, tá, galera? É o seguinte, nossa, tá uma maravilha mesmo, né? Pode ver, você vai colocar a caixa infectada lá no cantinho da base. Pode ver que ele tá no level 25 aqui, ó, né? Comprou tudo, deixa eu avançar um pouco o vídeo aqui, ó. Avançar um pouco, aqui ele tá explicando como é que funciona o bug e tudo mais, tá? Olha aqui ele mostrando a quantidade que ele tá no passe. E ali onde ele colocou a caixa. Vamos ver ali a zumbizada passando. Vamos adiantar um pouco mais o vídeo aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Beleza? Ó, deixa eu voltar pra cá, ó. Você deixa a caixa bem no cantinho lá da base, por exemplo, na parte lá de cima, né? Ó lá, ó o tanto, ele tá com a granada. Tá com a granada. É, você tem que... Ah, e o segredinho que eu vou explicar aqui pra vocês agora, tá? Você tem que esperar pelo menos uns dois minutos. Você coloca a caixa ali no chão, aguarda uns dois minutos aí, ó. E a zumbizada vai ficar parada ali. Você pode tá utilizando a granada, ou você pode tá utilizando a shot, pegando aí disparo-propagado, fazer eliminação deles aí com facão. Então, se você ir agachadinho, eles nem te ver, ó. Certo? Vamos adiantar mais um pouco aqui, tá, galera? Ó, onde ele deixou o corpo dele, ó. Ó o zumbizão subindo lá pra caixa infectada, ó. Tá vendo? Ele deixou... Ele... Ele deixa o corpo aqui, ó. Que ele vai morrer aqui, né, galera? Você deixa o... Ele não aqui, né? Aqui da base. E coloca a caixa infectada lá do outro lado do mapa, tá? Aí você fica... Fica e espera dois minutos aí. É até menos, tá? Mas dois minutos pra ter certeza, tá? Você espera os zumbis tudo lá pra caixa infectada. Aí você vai lá e faz a eliminação dele sem sair aí da sua casa. Deixa eu adiantar um pouco mais o vídeo que ele vai fazer de novo, ó. Ó o zumbizão indo pra lá, tá vendo? Ele tá agachado. Sendo que não... Ó, o zumbizão tudo subindo pra lá, tá vendo, ó. Ele vai ficar esperando o zumbi subir, ó. Olha, ele já tá indo pra lá, ó. Tá todo mundo já parado ali, tá vendo, ó. Ó que legal, galera. Vamos acelerar um pouco mais aqui, ó. Beleza? Ele vai tacar a granada, certo? Olha aí. Vai tacar a granada lá e depois faz a eliminação dos zumbis aí com a shotgun. E olha a quantidade de pontos. Aí você pode ficar fazendo isso infinitamente, tá, galera? Cada dois minutos aí vai vir mais zumbis. Você vai volando o seu passo aí dessa forma. O único problema é a caixa infectada, né? Eu trouxe esse vídeo porque eu achei ele muito interessante, tá? Ele é muito interessante. E faz aí pra você poder tá indo no protocolo ativado. Aí na descrição também, galera, tem vídeos ensinando como é que faz o protocolo... Do modo econômico, tá? Só com armas brancas. Você vai juntando. Se você tiver disquetes aí já prontos. Cara, eu vou ver se eu caço um bug aqui pra ver se eu consigo mudar a caixa do disquete. Cara, nossa, mano. Só de pensar que o vídeo... Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar a caixa pra vocês, tá, galera? O vídeo... Caraca, deixa eu voltar aqui. Mano, meu jogo tá travando pra chuchu. Deixa eu fechar o YouTube. Fechar aqui o YouTube aqui. Pronto, já gravei. Dessa vez não vai precisar, né, galera? Vou mostrar pelo menos a caixa do disquete aqui pra vocês agora, tá? E beleza, chegamos aqui. O som tá até sem jogo. É, o som tá sem... O jogo tá até sem som. O som tá até sem jogo. Foi a mais, mano. Só vou mostrar a caixa aqui que a caixa veio tão incrível, tá, galera? Eu vou ver se eu consigo mudar o... Essa caixa infectada. É, quer dizer, se eu consigo mudar ela pra caixa infectada ou os itens que vêm dentro dela. Eu já fiz o bug aqui. Se funcionar, a gente vai saber agora. Não, não funcionou, não. Vou testar outra coisa, tá, galera? Olha aí essa caixa. Eu tinha que mostrar pra vocês, tá? Porque eu gravei no vídeo e eu mostrei, né? Olha aí que legal. Beleza, galera? Então, se você der sorte de pegar a caixa infectada, você faz esse procedimento aí. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Mas acredito que não, né, galera? É só deixar a caixa infectada lá e esperar dois minutos. Os zumbis vão chegar lá próximo e você mata os zumbis e fica lá. Não deve sair da sua base, tá? Se quiser ir na arma branca, tanto faz. Beleza? Usa shotguns se tiver disparo propagado que vai te ajudar demais. Tá bom? Então, fico feliz aí pela sua presença e audiência. Se curtiu, vai te ajudar. Deixa o likezão aí no vídeo aí. Se inscreva como membro do canal também aí, ó. Um grande abraço e fui! Sucesso, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau.